Mas desperdício não é o que tu fazes no free? Não, é o que eu faço sempre que batalho contra ti Não estás a entender o que eu pus no meu argumento O desperdício contra ti é um desperdício de tempo Mas sua dica é água beta? Não sei boy, anda cá e experimenta AIS! Boda fracas, boda fraco Reza, 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 crucifixo mais pouco Eu não acredito na fé, porque eu nunca fui disso Meu amor, quando a minha avó morreu Eu já tinha dito, não acredito em Cristo Eu não acredito na fé Estás a entender que agora eu te alejo o tropa Eu não acredito em nada Eu nem acredito naquilo que vejo Porquê que tu não partes este beat? Porque de ao fazer a ti eu faço atrigo Parto a ti, ao teu amigo, ao beat Eu junto lá também Anda forte e só em três dos quatro eu faço seis AIS! 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 Não é oxifixo, só que isso é peixe Hoje você apanha Vai e o desfeixe Porque você deixa Porque você é piranha Eu tenho que entender que você está na mira Você está na isca Então você é triste Eu estou arriscando, porque Quem não arrisca não petisse Para além do knockout Já estiveste no barras invictas? Não! Por acaso até tive a elogiar as tuas dicas Mas não elogie muito Porque tu és absurdo Eu até elogiava mais Só que tu não cuspiste Mas se a diz isto a diferença Não é dica do LCA Não é dica minha a sério Sabes que o ricas aqui cede Tu estás sempre a ceder Sabes que dica é ilesa É estagiário Portanto tu cedes na sede da tua empresa Já estás no corte da guerra Mas já estás no corte da guerra Mas já estás no corte da paz Claro boy Eu faço tudo o que eu sou capaz Paz ou ódio Ser eu próprio Pensas que és bom Mas hoje eu é que assumo o pódio É bom! Como o nome? Algum dia já viste na net? Claro que na mano Eu só ouço tilas e valetes Calma Tu não percebeste Sabes que não ouvi silvete Eu só ouço bom rap Pois ao ser espiritual Eu sou um ser espiritual Tropa fui desde sempre Mesmo que não acredite em Cristo E que não seja um gajo crente A morte da minha avó Foi uma coisa que me tornou diferente Ela para ti passou ao meu lado Triste para mim que passou-me à frente Então conheces mais ditados? Eu conheço o ditado Por eu sou armado E o ditado Que eu disse que o dado Foi dado o lado Que o lado foi julgado Por isso cê foi cobrado Eu sei! Tens aceitado na tua empresa? Não, não tenho porque Eu sei que ele não tem cabeça Não estás a entender Porquê que tu és só otário És uma puta Pelo curruca Nem me preso a estagiário Mas... Sabes quem está lá numa situação aflita? Não sei mas qualquer coisa abdita Boi, eu vou falar para ti Ah, sabe que ainda que eu não te deixo na merda? É como eu digo, boi Eu estou pronto para dar o cu Sabe que falta uma palavra rindo com árvore sem ser mármore? Mármore e eu falo igual e eu digo que sou árabe É... Sala-me a cu! Sala-me a cu! Sala-me a cu! Sala-me a cu! Sabias quando apontes o dedo Tens mais três de volta? Sabia! Olha! Tua derrota! Ahah! Uou! 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 Por isso isto é tipo func Então eu rimo sem stress Apontar para ti, apontar para mim Oracle-Malls Oracle-Reverse Tipo, tenho-me conversa. Nesta edição Porque é que estás tão distraído Porque disseste parabéns te sobaça A ganhar és que estás muito evoluído Ahííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí salvation Então toma a punch, com 6 da tarde quem diria, já trouxeram-me o lanche. Olha, estavas à espera de poder enfrentar o mel. Óbvio que estava e estava à espera de te dar um 2-0. Como já dei algumas vezes, porque tu não és fire, já te dei 2-0 aqui no universo 4-5 e todo e foi. É água suja ou cristalina? Não sei, mas a rima sai repentina. Eu não percebo a cena, boy, isto é outra para dentro. Tal com a água, cada dia que acredita sai transparente. Não desmotiva ter pessoal que não presta atenção. Óbvio que desmotiva, irmão, mas é assim desde a primeira edição. Já era assim quando um gajo estava lá na aguda, mas um gajo estás a cagar para ajuda, só liga quem dá ajuda. Então diz-me lá, o que é que nós podemos fazer acerca disso? Podemos fazer muita coisa, só me resta fazer improvisos. Eu só faço a minha rima aos outros que façam o que quiserem. Tu sabes como é que é, se eu estou ciente as pernas não tremem.